E aí pessoal, tudo bom? Como é vocês? Gente, é uma pausa pra esse cabelo maravilhoso Hoje eu não vim mostrar como deixar ele assim Porque eu fiz isso no outro vídeo Que vai sair logo, logo aqui no canal, tá? E vocês verão esse resultado Mas hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo de day after Faz um bom tempo que eu fiz o vídeo anterior Acho que meu cabelo tava bem curto E dessa vez eu quis aqui voltar junto com vocês Pra tá falando como que eu tô fazendo agora Que meu cabelo tá maior E como que eu faço no outro dia pra revitalizar ele Vou mostrar tudo aqui pra vocês E quando eu falo de day after A primeira coisa que vem na minha cabeça é frizz Eu não sei vocês, mas na minha é Porque o meu cabelo ali acorda com bastante frizz Se eu não fazer os devidos cuidados Acessórios Antifriz, inclusive Tadam! A Niali me enviou mais produtinhos Se você não conhece, a Niali é uma loja online Inclusive vou tá deixando aqui o arroba Que é a Niali loja e também na descrição do vídeo Vai estar o site deles E vocês têm o meu cupom de desconto Que é MABS, tá? Pra tá lá os seus descontinhos Na hora de adquirir os seus produtinhos antifriz E é deles que eu vou falar agora Porque eles têm que estar presente Pelo menos um, gente Pelo menos um pra te ajudar aí no day after Pra facilitar a sua vida E também a vida do seu cabelo Primeiro, tô com antifriz Duas cores diferentes Gente, sério Eu nunca vou cansar de dizer o quão essa embalagem É mega, mega fofa, cara É muito linda, sério E essa daqui Que é a dupla face, ó Um lado ela é pink, tá? É da menorzinha E do outro ela é preta Então você pode escolher aí o lado que você vai tá usando Ela tem a regulagem, tá? Pra você tá ajeitando na sua cabeça Bem firme, inclusive Vamos abrir a outra também Fazer um unboxing aqui Mas tem outra coisa que eu não vejo a hora de abrir Porque não tem ainda aqui no apartamento Então eu tô muito animada A outra é um rosinha mais clarinho Da pequenininha também E dupla face Também com a regulagem O que eu tô mega animada É isso daqui, ó É o meu showdown de day after É isso daqui Sério, eu amo fronha de cetim Mais uma vez Uma pausa pra essa embalagem Que é muito fofa, cara É realmente a fronha, ó Eu tava querendo muito Porque aqui ainda não tem, né? E eu gosto de usar Pra tá dormindo E essa daqui, ó Ela é bem grande E aqui já está o primeiro passo de day after, tá? Do meu day after É a fronha, gente Eu realmente amo fronha de cetim Eu acho que dá uma bela de uma diferença, tá? E olha, coube certinho Ai, ficou muito lindo Olha lá Vou colocar na outra também Tadam! Olha como ficou lindo Por ser rosa clarinho Já foi o passo número um do day after Porque eu, como meu cabelo tá longo agora Ai, gente, ele tá tão lindo Tá muito grande, cara Mas eu ainda quero mais Eu quero que ele venha aqui, assim, ó Ele também tem outros produtinhos antifreeze Um deles também é as outras versões de touca de cetim Que tem as maiores, tá? Tem uma que é bem longa Que eu gosto bastante Mas um jeito que eu venho usando agora Pra fazer o day after, né? Vou fazer o que tá agora aqui no meu day after Esse crunch de cetim Essa daqui também é da Niali, tá? Na Niali também tem as toalhas antifreeze Inclusive, vou pegar aqui Por exemplo, essa daqui é uma das Uma das toalhas que a Niali tem Antifreeze Ela tem as duas cordinhas É dupla camada, tá? Então, ó Então, como que eu tô fazendo? Eu venho com a scrunch de cetim E faço um coque abacaxi ou rabo abacaxi? Acho que é rabo, né? No caso aqui eu não faço um coque em si Aí, antes, eu vou vir aqui, ó Com um olhinho Esse aqui é da L'Oreal Que foi lavado hoje, tá? Então, ele tá bem maravilhoso O meu cabelo, por ser uma curvatura mais aberta, né? Ele, agora que ele ficou grande, gente Eu tô vendo que ele tem muito, muito pouco mesmo 3A, tá? Eu sempre falei pra vocês Se meu cabelo era 2C, 3A Mas, por exemplo, aqui, ó O mais visível de 3A é esse aqui Que é um cacho totalmente fechado, ó Grandão A maioria é 2C, ó Tá vendo? Não chega a formar caixa É mais 2C E aqui é uma fitagem que eu fiz Sem amassar, tá? Então, isso daqui eu só passei escova Ele se formou sozinho Inclusive, esse cachão aqui As curvaturas da linha 2 ali É péssima de day after Então, você tem que ter os seus truques Aprender Eu demorei muito, tá? Pra entender e ver o que eu tenho que fazer Pra dar certo Porque essas curvaturas mais abertas No outro dia, elas costumam acordar Além de amassado, né? A maioria dos cabelos acordam amassado E aí tem que fazer o day after Pra revitalizar e tal Mas, quem tem a curvatura mais aberta Acaba perdendo as próprias curvaturas Que se formaram sozinhas Porque, como elas são Ela não tem tanta estrutura Não faz tanta curva É mais fácil de desfazer no outro dia, sabe? Eu fui testando E por isso que eu vou trazer agora Como que eu faço Vem aqui, então, com um alinho Dois pumps, tá? Ótimo, tá? Pros dois lados Pro cabelo todo Eu gosto de passar assim E não amasso, tá? Porque no meu cabelo dá frizz Ó Como eu acabei de colocar, né? Vou passar só duas vezes Pra espalhar primeiro E agora eu volto Ó, eu faço isso Não tira nenhuma curvatura Nossa, ele tá muito macio Tira o frizz, entendeu? Agora se eu amassar Ele vai começar a dar frizz Eu venho aqui com a minha scrunchie Jogo pra frente E prendo Só Quando elas são muito apertadas Eu coloco só assim Agora quando elas têm esse elástico assim melhor Aí eu viro Jogo pra frente E faço Bem aqui na frente mesmo, ó Quanto mais na frente Você colocar, melhor Porque ele dá Tá vendo que ele dá uma esticadinha aqui? Então tenta o máximo Porque é melhor esticar aqui Que vai o cabelo esconder na hora que você soltar Do que aqui que vai estar aparecendo Então deixa o mais pra frente possível E é assim Que eu durmo Se você quiser Você pode também colocar a toquete cetim Mas como eu já coloquei a franha de cetim Eu gosto de dormir assim mesmo, tá? Quis mostrar agora à noite Pra depois mostrar amanhã Porque também acaba sendo Alguns truquinhos também, né? Pra juntar com o de amanhã Agora vamos para o outro dia Outro dia Estou aqui Assim Tá vendo como ele dá uma boa caída pra trás, gente? O Ravô Eu amarrei ele bem aqui na frente E olha onde ele acordou Simplesmente Três produtinhos eu uso Pra tá fazendo o meu de after Minha revitalização, né? Dos cachos, das ongulações Ó, como eu falei Só de amarrar ajuda muito Porque fica toda a definição aqui É, dá só um pouquinho do frizz Mas isso a fronha de cetim Ajuda bastante Que é da minha área, inclusive E aqui é onde dá uma esticadinha Então por isso que eu aconselhei A fazer bem mais aqui Porque acaba descendo até boa Depois, né? Então quanto mais em cima Você deixar menos Ela vai descer pra esticar É, onde você precisa de definição Isso aqui eu descobri na prática Não foi uma receita pronta, tá? Eu já fiz diversos eintes diferentes De day after no meu cabelo Eu acho que também Pelo menos pra mim E pra minha curvatura Quanto mais ele vai crescendo Mais fica fácil Pra eu tá fazendo day after O primeiro Que é assim Divisor de águas Pra mim É esse produtinho da Sun Power Que é próprio Para day after E assim, gente Esse vídeo aqui Não é publi, tá? Pra sun power É porque eu realmente amo E todos os vídeos, né? Meus eu só faço Porque eu realmente Eu gosto muito da marca Tá aqui Até quando não é publi A Sun Power tá aqui comigo Porque realmente Eu gosto bastante E falo pra vocês É difícil substituir isso aqui Pra mim, tá? Então Tem que tá ali Tipo Ele me salva demais Mas mesmo Aí óbvio, né? Se não tá com ele Eu uso os outros dois Mas ele eu acho que é o principal Assim, eu vou dizer Então eu não sabia como usar Então eu deixava ele ali de ladinho Quando eu descobri Meu amor Eu uso direto Aí um creme Da sua preferência Eu vou utilizar Pra Day After Eu gosto de creme Mais leve, tá? E por exemplo Ele é bem levinho Tá vendo? Ele é aquele creme Que é quase transparente É esse tipo de creme Que eu amo usar Na Day After Mas pra finalizar Obviamente Tenho um olhinho Esse é da L'Oreal Gente, ele é perfeito Amo muito Tirar aqui, ó Dividir aqui Pra cada lado Penteados também É uma boa Mas como esse vídeo De Day After Não morei Colocar penteado aqui, né? Esse daqui Ele Eu gosto de usar ele Tipo, apenas ele Quando tem mechas Que perderam Totalmente a definição Ou estão muito frisadas Geralmente é aqui Que eu tenho, ó Só que como hoje É o primeiro dia De Day After Tá mais intacto, né? Como eu falei, gente Fronha de cetim E a scratch de cetim Pra mim São maravilhosas Por conta disso Então eu não vou precisar Espirrar Esse aqui É apenas ele Mas vou demonstrar Também, né? Que geralmente Tá muito frisado No meu cabelo Não tá Tá com pouquíssimo Aqui, tá? Às vezes Tá sem definição Nenhuma Aí eu aplico Só ele E faço Tipo Um enluvamento Não defino nada Gente Volta E é real Então eu faço isso, ó Enluvo E deixo Ele tira o frizz E depois aos poucos Vai voltando a curvatura Eu acredito Que é porque Ele também É um spray Memorizador, né? Então Ele volta ali E recupera o que tinha Tá vendo onde ficou Esquisito? Aqui em cima Eu solto com os dedos Então, ó Pra tirar esse esquisito Vou fazendo isso Eu pego as duas Mexinhas Que eu costumo Deixar aqui na frente Ajeito também A raiz delas Isso sem nada Na mão Sem produto Nada Primeiro Porque só de passar Pelo menos No meu cabelo Funciona assim Aqui Já funciona Aí eu pego Aqui Jogo pro lado Solto com a minha mão E eu coloco Solto E dou Tipo uma viradinha Pro lado Pra tirar mesmo Essa expressão Que acabou ficando No cabelo Quando deixou ele preso Então Solto E vou até um pouco Assim Tipo Meio que Peiteia um pouquinho Com os dedos Olha já Como que ficou Agora sim Eu venho Pro meu segredinho Que é o que É juntar O creme Com O spray De day after Spray memorizador Que é isso Que é a minha Misturinha Aí de milhões Que realmente Muda totalmente O cabelo Chega no terceiro dia Gente Eu ainda tô conseguindo Usar meu cabelo solto Por conta dessa misturinha Um pouquinho Do creme Não sei expressar A quantidade E venho Com o spray Antes eu achava Que o spray Tipo Eu só uso Espirrando no cabelo Mas não Olha o que eu faço Eu coloco o creme E coloco aqui Bastante Misturada O creme Ele vai se dissolver Inteirinho Eu gosto Que fique mega Aguado Então as vezes Eu até volto aqui E dou mais umas Espirradinhas Tá vendo E passo E vai ficar Esbranquiçado Mas ele sai Rapidinho Eu não tô fazendo Esse day after Tipo Deixa ninguém Fazer muito A minha curvatura Porque eu sei Que pra cada cabelo É diferente Tá Então esse foi O que eu encontrei Pra esse tipo De curvatura Passo Sempre alisando Pra não Desfazer nada Só pra Remodelar ali E tirar o frizz Fiz isso Reproduzo do outro lado Olha como ele já fica Bem mais Sem frizz Bem brilhoso E aí eu coloco Coloco mais um pouquinho Coloquei Coloquei duas gotas Desse lado De novo Gente É maravilhoso Esse aguadinho Que fiz um pouco Bem aguado mesmo Pingando a mão E passo Tá Tá acabando Água Não funciona No meu cabelo Já tentei Tipo Quando eu não sabia O que fazer Eu sempre tentava Colocando água E gente Água Colocando água No day after No meu cabelo É tipo É péssimo Porque o que acontece Fica lindo na hora Que passa Mas aí passa Tipo 5 minutos Meu cabelo Começava a encher De frizz Então água Jamais No meu day after Então por isso Que eu uso Esse spray aqui Que ele é maravilhoso Não tem nada A ver com água mesmo Antes de finalizar O day after Eu venho Com o olhinho Então Já coloco Assim agora mesmo Com ele meio úmido ainda Então Vou colocar aqui Dois pumps Dá pra meu cabelo todo Parece que é Muito pouco né Mas cara Tem vídeos Até no meu tiktok Viralizou recentemente Que eu fiz exatamente Isso E meu cabelo Tava tipo No terceiro Quarto dia De day after E ele fica maravilhoso Porque realmente Funciona Parece que tipo Antes eu achava Que era revitalização Eu tinha que finalizar O meu cabelo de novo E é isso que eu vejo Nos vídeos Tipo É que Pra voltar Sabe Definição E as vezes Eu tô sem definição Nenhuma E só isso aqui Me ajuda Sem esse produto aqui Não vai Sabe Porque Água não dá Água é só se for Aqueles day after Que você meio que Finaliza o cabelo Tudo de novo Sabe Aí vai Mas Se não E mesmo assim Fica muito frisado O meu cabelo Por causa que Eu já cheguei a Finalizar ele de novo No outro dia E ele ficou Tipo Na hora Parece que vai ficar lindo Mas depois que seca Fica muito frisado Então bora ver Aquilo né gente Friis A gente sempre vai ter Quem tem curvatura Principalmente né Sempre vai ter o fris O negócio que a gente Tem que aprender Cuidar desse fris E diminuir o máximo Que a gente conseguir Eu não tô falando Que saiu todo O meu fris Ó Tá vendo Fica um pouquinho Um ao outro Não tem jeito Até quando a gente Termina de finalizar Fica Então a gente tem que fazer O que vai diminuir Esse é o meu day after Pra quem sempre Me pergunta Eu recebo muito Muito menos Por isso que eu quis Trazer de novo o vídeo Porque por mais simples Que seja Muita gente me pergunta Entendeu Então é muito legal Ter esse vídeo aqui no canal Meu day after é isso Fronha de cetim Scrunch de cetim E três produtinhos Esse daqui Tem que ser esse mesmo Pelo menos Eu não encontrei Ainda nenhum Que substitua Mas provavelmente Seria produtos Spray de day after Mesmo De outras marcas Mas eu uso esse Um creme Que não seja Tão denso Que seja Mais maleável Esses mais molinhos Leve né Um olhinho Pra você Finalizar Tipo Pra dar O toque final E fora isso Você pode adaptar Também no seu dia a dia Por exemplo As toalhas Antifreeze Que eu uso Quando eu lavo Meu cabelo Tudo Influencia também O day after Como a finalização Finalização Eu sei Como finalizar O meu cabelo Pra deixar Ele com Day afters bons E não Gente Não tô falando De tesourinha De dedo liso Essas finalizações Aí de horas Não tem necessidade E a partir do momento Que você pega ali Na prática Como que o seu cabelo Quer É maravilhoso Em todos os esquisitos Tanto ali no No efeito Pós finalização Quanto nos day afters Também Inclusive Preciso atualizar Que a minha finalização É 2023 Não mudou tanto Da outra Do ano passado Mas Sempre muda Alguma coisa E sério Eu nunca tive Day afters Tão bons Mas Isso muda muito Tipo Esses produtos No outro dia Tudo que eu mostrei Nesse vídeo E não se esqueça Que vocês tem O meu cupom de desconto Lá na Niali Lodge Vou deixar A arroba deles aqui O cupom é Mabes Só adicionar No fim da compra Pra eu ter O seu descontinho Você encontra Todos esses produtinhos Antifreeze Que eu mostrei Nesse vídeo E muito mais Não tem só produtos Antifreeze Tem produtos Pra cabelo Também Lá você acha Encontra muita coisa Então bora aproveitar Esse cupom Isso gente Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Como eu falei Foi muito simples Mas necessário Porque muita gente pede E eu acho que Eu queria também Ter achado um vídeo Assim De uma revitalização Muito mais prática Mas que funcione Então testa no seu cabelo Isso tudo Que eu falei pra vocês Vê se funciona Óbvio que muitos Não vai funcionar Porque cada cabelo É um cabelo É como eu falei É na prática Mas toda dica É bem vinda Se inscreva no canal Se você gostou do vídeo E de mim Siga nas minhas redes sociais Arroba em Mabes Instagram, TikTok e Pinterest Isso gente Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau E aí 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 E aí